Tratando aqui da matéria do dia, vocês sabem que essa é uma obsessão deste colunista, é um assunto recorrente nesta coluna, a questão do saneamento básico. Nós estamos falando de esgotamento sanitário e de acesso à água potável. Os números no Brasil são inacreditáveis. Disse que metade da população não tem acesso à rede de esgoto. Em 2019, metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. Os especialistas dizem que isso nos coloca em um lugar na história, em matéria de saneamento básico, mais ou menos equivalente a 1930. E para que nós cheguemos, ou possamos chegar ao século XXI, portanto a 2019, seria necessário um investimento na ordem de 600 bilhões de reais, obviamente, o poder público, a União, os cofres municipais, os cofres estaduais, não são capazes de prover esses recursos, de modo que é uma obviedade que o Brasil só poderá, desculpe o termo, tirar o cocô da água das crianças e do lugar onde as crianças brincam, com investimento privado. Um terço dos domicílios brasileiros sem coleta de esgoto, 15% dos domicílios brasileiros sem abastecimento de água. Esse é o lugar em que nós estamos. Ontem, portanto, no plenário da Câmara, se aprovou o texto base desse novo marco legal de saneamento, uma votação expressiva, 276 votos a favor, 124 contra. Ainda ficaram pendentes alguns destaques a serem analisados na semana que vem. Houve uma mudança importante, e eu pretendo voltar a isso, estou estudando nesse momento, houve uma mudança, porque durante a sessão os deputados decidiram aprovar um projeto de lei enviado pelo Executivo e não aquele tratado no Senado de origem no senador Tasso Gereissat. Tentando entender diferenças entre os projetos, e existem, uma brecha me preocupou que é uma que autoriza que os contratos atuais, os contratos chamados de programa, sejam renovados até 2022 por até 30 anos. E os contratos de programa são nocivos, são aqueles contratos firmados entre os municípios, que são os responsáveis pelo serviço, firmados com as companhias geralmente estaduais, sem concorrência, sem necessitação. Abre-se a brecha para que isso seja prorrogado. Dizem aqueles que defendem esse texto, dizem aqueles que defendem esse texto, que essa mudança aqui, esse ponto específico, serve para valorizar as companhias estaduais, dar mais valor a essas companhias para que elas possam ser privatizadas. Esse é o argumento de quem defende esse ponto específico do texto. Eu tenho dúvida. Eu tendo a preferir aquele apresentado pelo senador Tasso Gereissat. De toda maneira, o que há de novo aqui, e muito importante nesse projeto, e havia também no outro, o do Tasso, A grande conquista é a quebra do controle absoluto das companhias estatais sobre a prestação de serviços na área. Essa lei, se for finalmente aprovada, depende dos destaques, a destaques a serem votados, estabelece a concorrência. Veja que coisa incrível. O setor público no Brasil ainda engatinha na abertura de concorrência, de disputa, prevendo, portanto, nesse caso, licitação, exploração privada, disputa em igualdade de condições entre empresas públicas, as companhias estaduais e as privadas. Porque, como eu disse, esse chamado contrato de programa, que não tem concorrência e que era estabelecido diretamente entre municípios e as companhias estaduais, tinha a particularidade de dar preferência para as companhias estaduais. Elas tinham preferência. De modo que, havendo preferência para a companhia estadual, no ambiente do diálogo público, as empresas privadas tenderiam a ficar alijadas. Tem uma meta ambiciosa, contida no projeto, até o dia 31 de dezembro de 2033. A água potável deverá estar disponível para 99% dos brasileiros e a coleta e tratamento de esgoto para 90%, até 2033. Dirão, nossa, que loucura, quanto tempo para frente, minha gente. O que é essa espera até 2033 para a execução dessa meta se nós estamos hoje parados em 1930 na mão dessas companhias estaduais, obviamente, ineficientes? Eu falei sobre privatização. O texto também prevê privatização, como eu disse, e há esse argumento de valorizar as companhias estaduais para torná-las mais atraentes ao negócio, à desatização, à compra por empresas privadas. O Ministério da Economia estima que as 22 estatais da área de saneamento hoje existentes no Brasil valeriam algo como 140 bilhões. 140 bilhões, portanto, estimando o preço possível de programa de privatização, atração de empresas privadas. Isso sem contar, para além disso, os 600 bi necessários para resolver ou encaminhar a solução do problema do esgotamento sanitário no Brasil. É isso. Eu estou animado com essa perspectiva. Esgotamento sanitário e acesso à água potável é desenvolvimento, é educação, é investimento no indivíduo. Então, temos que acompanhar com muita atenção isso aí. Como eu disse, estou animado, estou feliz e quero deixar um recado aqui, muito claro. Essa discussão, Filipão, essa discussão não tem controvérsia a esse respeito. Quem é contra este novo marco legal? Quem é contra o acesso do dinheiro privado para o enfrentamento da questão sanitária no Brasil? Quem defende estatais, por exemplo, como aqui do Rio, a CEDAI, aí em São Paulo, a Sabesp? Quem defende a permanência de um serviço pessimamente prestado, historicamente mal prestado, nas mãos das estatais, nesse modelo nocivo atual... Em situação de monopólio, né? Em situação de monopólio. É isso. A palavra é essa. Quem defende esse estado de coisas é a favor do cocô... Me desculpem a palavra. Do cocô na água das crianças. Do cocô no chão em que as crianças brincam. Não tem outra alternativa. Essa não é uma questão ideológica. Essa é uma questão de desenvolvimento humano. Nada mais liberal do que isso.